Quer dar um up nos stories e fotos do seu Instagram e não sabe como? Então dá uma olhada nesta dica de app que eu selecionei pra você! O Visco é um editor de foto e vídeo pensado especialmente para produções feitas com o celular, o que torna o app um verdadeiro companheiro de viagens e passeios. Com o aplicativo é possível ajustar uma série de detalhes nas imagens que você faz com o seu smartphone, como tom de pele, nitidez, exposição e muito mais. Além disso, o app ainda possui recursos de edição para vídeos curtos que vão tornar as suas postagens no Stories e no Reels do Instagram muito mais criativas. Oi pessoal, meu nome é Helena, eu sou fotógrafa e produtora de conteúdo. Eu tiro bastante foto não só na câmera, no dia a dia acabo tirando bastante foto com o celular e vim falar pra vocês um pouco de um aplicativo que eu uso muito que é o Visco. O Visco serve para tratamento de cor, serve para fazer algumas montagens, recortes, enfim, ele é super versátil e vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouco dele. E o que mudou pra você depois de começar a usar o Visco? Bom, o que eu mais gosto no Visco é que ele é muito intuitivo, ele tem uma biblioteca de presets que vem da fotografia, então são cores e estilos que já vem dos próprios filmes, tentam simular a estética de filmes, além dos próprios presets que o Visco fornece. É bem didático, acho bem informativo, é bem legal pra quem está começando, mas também dá uma gama de possibilidades pra quem já é profissional também. Então, contemplo esses dois tipos de público e isso é bem legal. E fica aqui a minha indicação do Visco porque além de fazer tudo isso, o Visco também tem uma rede social dentro dele, onde você pode ver o que as outras pessoas estão criando, aprendendo um pouco, tem toda uma área educativa de como usar os filtros, qual é o melhor enquadramento, ele propõe alguns desafios, então também te desafia criativamente a criar novas coisas, além de ter uma área toda dedicada a vídeo, a correção de cor de vídeo, a montagem. É um dos melhores aplicativos que eu tenho no celular e eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. Agora que você já conhece o Visco, eu tenho certeza que o seu feed vai ficar todo trabalhado na beleza. E não esquece, lá no meu canal do YouTube e no meu blog, tem muitas outras dicas de apps como este. Não vai perder, hein?